Fala galera, Brunão aqui da Tabata Airsoft, mais um vídeo no canal pra vocês, hoje eu vou mostrar a cima nova que chegou aqui pra gente galera, muito legal, ela é uma escarda acima, vou falar pra vocês que até eu fiquei empolgado com esse equipamento, é muito bonito, é muito legal. CMA 067 galera, ela tá aqui dentro da caixa, vou mostrar pra vocês como é que ela vem, tá, aqui ó, a gente vai abrir a caixa juntos, vamos ver o que vem dentro da caixa, vamos ver o que acompanha, a gente vai cronar, a gente vai fazer os testes com esse equipamento, ver como que vai ser esse equipamento, como que ele vai se comportar, beleza galera? Então é isso aí ó, caixa dela tá aqui, tampinha da caixa dela aí, como vocês podem ver, CM 067, é uma SCAR, é muito bonita galera, eu fiquei encantado com esse equipamento, E dentro da caixa dela vem esse manual, com todas as instruções que você vai precisar, tá, modelo, tudo direitinho dela, carregador, carregador high cap, bateria, carregador da bateria, A estrela da caixa, é a estrela da caixa, que é a cima galera, muito legal, vou mostrar pra vocês de perto os detalhes dela aí ó, é linda galera, foge um pouco do padrão que vocês estão acostumados a ver no campo, Que é o padrão de M4 né, que a galera mais usa aí, muito bonita galera, muito bem acabada, já também com aquele polímero novo, modelo de polímero novo da cima, O estoque dela tem todas as regulagens aqui galera, ó, todos os números aqui vocês vão conseguir ver, pra ver os números que vocês estão usando de regulagem, Além disso, ele ainda regula pra cima aqui ó, pra você poder encostar o seu rosto aqui, fazer uma visada gostosa, fazer uma visada legal, Além disso, ele ainda é rebatível galera, então você consegue dobrar esse equipamento aqui, deixar ela bem curtinha, se você for fazer uma incursão, um CQB, alguma coisa, Um local que você precise, tá, de tá curto, ela também faz isso aí, a bateria dela vai aqui atrás, a gente bate o pino aqui ó, Vai ter acesso ao compartimento de bateria, afiação, tá tudo aqui, beleza? Beleza? Galera, esse equipamento é muito legal, apesar de ser diferente o modelo, tá, o corpo dela ser um pouco diferente do M4, Ela usa mag de M4, então se você já tem os mags de M4, se você vai se preocupado, não, mas eu vou comprar uma arma diferente, Será que eu vou achar peças, será que eu vou achar as coisas pra ela, galera, por dentro é como se fosse um M4, tá, Então ela usa o mag de M4, você vai poder usar o mag da sua M4 normal, vai achar bem fácil isso aqui no mercado, que é o padrão que todo mundo usa, beleza? Então, é isso aí galera, alça e massa rebatíveis, O flash rider dela é bem legal galera, ó, a pegada desse equipamento é muito gostosa, eu gosto muito de SCAR, eu tenho uma SCAR, tá, eu adoro galera, eu sou muito apaixonado, Então é isso aí, vou colocar a bateria, o equipamento de bateria desse equipamento é muito legal, pode ver que a bateria dela é um pouco maior do que vocês estão acostumados a ver, Então cabe qualquer bateria aqui dentro, mais pra frente se você quiser substituir a bateria, usar um tipo de bateria diferente, não tem problema nenhum, tá, Você vai conseguir fazer isso de boa, tá, é isso aí galera, já tá com bateria, Isso aí galera, já tá com bateria, vou efetuar alguns disparos agora, a gente vai tronar, vamos ver quantos FPS bate, vai dar uns tiros nos nossos alvos lá, Vamos ver se acerta tudo direitinho, e esse carregador, como eu falei pra vocês, high cap, então a gente abre essa janelinha aqui, joga as bolinhas aqui dentro, Janelinha fechada, a gente catraca aqui, ó, Podem ver que a bolinha já apareceu aqui, vou dar mais umas catracadas aqui, não precisa catracar muito, pra não forçar essa mola e não acabar estragando, beleza? Vou inserir o carregador nela, vou efetuar alguns disparos agora pra gente ver, posteriormente a gente cronar ela pra ver os FPS, beleza? Galera, muito gostoso, a resposta é rápida do gatilho, como eu falei pra vocês, é um equipamento que vem surpreendendo até a gente, já trabalha há algum tempo acima, tá? Lançando cada vez mais equipamentos melhores, de qualidade muito boa, Acabaram as munições, catraca mais um pouquinho, Vamos dar o full, Muito rápida a resposta galera, muito legal o equipamento, tá? Tá? Vou cronar, deixar um vídeo pra vocês aí, Ok, Vamos lá. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais um acima para vocês, equipamento baratinho, procura a gente aqui, entre em contato, o WhatsApp vai ficar na descrição do vídeo, site da loja, beleza? Entre em contato para saber o valor desse equipamento aqui na loja, equipamento baratinho para vocês, muito legal, vai muito longe, garanto para vocês que vocês vão conseguir jogar, vão se divertir, que o importante é isso galera, vocês jogarem, se divertirem. O canal de divulgação, o canal é para que vocês conheçam, tenham contato com o esporte, tenham contato com equipamentos que vocês não conseguem achar na sua cidade ou vocês estão muito longe aí. Eu faço esses vídeos para vocês mesmo galera, para vocês que não podem vir até a loja, então vocês vão ver o equipamento um pouco mais de perto, a questão da gente é essa aí, beleza? É sempre trazer os equipamentos mais próximos de vocês. Vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para vocês receberem as notificações, deixa o seu like aí para dar uma fortalecida. Tabata Airsoft, a loja com a maior variedade de Airsoft do Brasil, vem para a loja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho